Caviar 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 Doitado, mas se olhar pro lado Depara com a fome, sou mais Ovo frito, farofa e torresmo Pois lá minha casa é o que mais se consome Por isso se alguém vier me Perguntar o que é caviar Só cuidar do senhor Você sabe o que é caviar O caviar do meu sorriso Mas você sabe o que é caviar O caviar do meu sorriso Geralmente quem come esse prato Tem bala na agulha, não é qualquer um Quem sou eu pra tirar essa ximpa Se vivo na vala pescando no sul Mesmo assim não reclamo da vida Apesar de sofrida consigo levar Um dia eu acerto numa loiteria E desse maria até posso provar Você sabe, você sabe o que é caviar O caviar do meu sorriso É, mas você sabe o que é caviar O caviar do meu sorriso Você sabe o que é caviar O caviar do meu sorriso É, mas você sabe o que é caviar O caviar do meu sorriso É, mas você sabe o que é caviar O caviar do meu sorriso É, mas você sabe o que é caviar Você sabe o que é caviar Mas você sabe o que é caviar Você sabe o que é caviar